Dessa vez eu vou estar reagindo, aqui junto com vocês, a parte de eu fazendo o Azalski versão Grinch. Pra mim sempre vai ser a melhor opção aqui dos quatro estilos de Natal. E aí eu comecei a fazer a parte do Azalski. Aqui não tem tantas formas quanto a gente teve no Stitch. Então eu começo vindo com o Azalski e pegando o meu pincel base de pelo. E aí eu vou passando e fazendo esse efeito nas pontas. Eu pretendo depois apagar toda essa parte de rascunho, sabe? Então eu presto bastante atenção no tipo de textura nas pontas dos fios. Pra que quando eu apagar fique legal. Porque se não tomar muito cuidado com isso, fica com um acabamento estranho. E essa aqui não é a intenção. Aí eu vou fazendo isso. Vou fazendo como se fosse uma escadinha, sabe? Mas seguindo ali a parte do rascunho. E depois que eu fiz toda essa parte, eu mudo de pincel pra um caneta de feltro. Porque não tem necessidade usar esse pincel em toda a parte. É só realmente as pontas pra dar um efeitinho a mais. Vou pintando e fazendo todo esse acabamento aí que vocês estão vendo. Eu diminuo o pincel quando eu vou fazer os cantos. E deixo o pincel um pouco maior quando eu vou fazer a parte do restante. Vou fazendo a parte também da base, igual vocês estão vendo. E a gente tem aí um tom de verde, que foi também um verde muito semelhante à base que eu usei pra fazer o Azalski na versão Elfo. Então eu tô usando o verde, que é uma característica do Grinch. Mas eu estou escolhendo uns tons que tem mais a ver com o Azalski. Eu não sei se deu pra entender, mas basicamente é isso. No final faz sentido. Na parte do pelo, eu vou fazer toda uma camada, igual eu fiz com o Stitch. Só que nessa vez aqui, eu preferi pegar o pincel fino e vim fazendo a sobrancelha do Azalski. Parece que não era o pincel ideal e eu comecei a perceber que ele não tava ficando com acabamento muito bonito. Então eu deixei o pincel bem fino e usei aquele pincel base. Normalmente, ele não é muito bom pra esse tipo de finalização, que é de sobrancelha. Mas eu achei que ele ficou melhor do que o próprio pincel para pelos finos. Então foi basicamente por causa disso que eu troquei. Depois que eu fiz toda essa parte da atenuância de cima, eu venho fazendo a parte da base. E não me preocupo com relação a ficar algumas frespas, sabe? Alguns fiozinhos soltos, porque a intenção realmente é essa. Depois, eu venho com o outro pincel. Agora sim, eu venho com o pincel pelos finos e venho com uma cor mais escura ainda. Depois eu venho com outro tom mais escuro. Tudo isso pra dar profundidade. Como eu vou criando camadas diferentes e vinculo, então eu não tenho problemas com relação a isso, sabe? Tipo, combina certinho. Eu acho que o maior problema é fazer a base e o restante dá super pra fazer. Depois que eu faço isso, eu venho com o meu pincel de pelo base. E aí eu vou fazendo toda a parte do pelo do Grinch. Eu faço tudo numa única direção. Normalmente, pessoal, quando eu vou pintar, o que eu faço? Eu gosto de pintar de forma aleatória. Quando a gente coloca textura, já não dá pra fazer de forma tão aleatória. Então os pelos tem que sempre estar pra mesma direção. Então vocês conseguem perceber que quando eu pintei a base, foi diferente de eu estar pintando a parte dos pelos. Porque realmente, se pintar de forma aleatória, não vai ficar um resultado legal. Então eu escolho um lado e todos os pelos vão pra esse lado pra ficar com acabamento legal. Na parte ali do olho, eu não me preocupei com isso, porque vai ficar coberto, né? Porque o olho do Grinch barra o Azalski vai ser outro. Então eu realmente me preocupei mais na parte de preencher. Nessa parte de baixo, eu preenchi muito mais os pelos, na minha opinião, do que na parte de cima. Mas é porque à medida que eu vou fazendo, eu vou testando e vou vendo como que vai ficando. Vou fazendo todo esse acabamento que vocês estão vendo. E depois que eu fiz esse acabamento, eu venho com o amarelo. Não, o amarelo não, pera. Eu venho com o verde, um pouco mais claro, e vou fazer todo o acabamento. Eu vou fazer o olho só depois, então vamos focar aqui na parte do pelo. A gente vê que a gente já vê três tons aqui de verde, né? Tem a base que eu fiz com o tom do Azalski, tem um verde escuro e um verde mais aberto. E aí eu vou fazendo todo esse acabamento. O pincel que eu tô usando é o meu pincel. Ele já vem como bônus no curso, pra quem adquire meu curso de Ibis Pente. Mas aqui dentro do Ibis Pente, tem outros pincéis de cabelo que você pode procurar e ver algum que se assemelha e usar. Depois que eu fiz isso, eu criei uma outra camada. E agora eu venho com esse tom de um verde mais musgo, digamos assim. Eu acho que é a melhor descrição que eu consigo fazer com relação a esse verde. Porque ele é um verde mais acinzentado. Aí ele dá esse tom. E aí eu vou fazendo de forma aleatória. Eu usei esse tom pra ele dar um pouquinho, uma apagada a mais no verde, muito claro que eu usei. E olha como ele vai ficando, o resultado vai ficando. Eu gosto muito desse efeito. Eu acabei esquecendo, mas quando eu estava fazendo, eu ainda tava cogitando usar aquele pincel, borrar e tirar as marcações do pelo e deixar só a parte das cores se mesclando. Mas acabou que eu esqueci e eu gostei da textura que ficou. Depois eu venho com uma camada de verde ali na segunda camada, no meio, e fui preenchendo pra ficar com mais efeito e mais profundidade. Depois que eu fiz isso, eu criei uma nova camada. Vim aqui com esse tom e vou fazer esse leve chifrinho que o Asalski tem. Eu faço toda essa base. Depois eu venho com um tom mais claro pra fazer a parte de iluminação do centro. E depois eu venho com um tom bem mais escuro e vou fazendo a parte do contorno. Não tem muito segredo. Ficou desse jeito a parte do chifrinho. Agora eu crio uma nova camada e nessa nova camada a gente vai pro olho do Grinch. O olho do Grinch a gente sabe que ele é amarelo. Eu vou pegar um tom de amarelo um pouco mais fechado e vou pintar toda essa parte aí que vocês estão vendo. E aí, claro que eu não vou deixar desse jeito. E aí eu vou vir com um tom de amarelo mais claro pra fazer só a parte do centro. Eu acho que dá um degradê bem legal e dá um efeito bem mais bonito. Então eu vou preenchendo toda a parte do olho, crio uma nova camada, vem com o amarelo mais aberto e aí eu vou fazendo toda essa parte aí de contorno. Preencho, vem esfumando e olha esse resultado que incrível. Eu amei. Ficou simplesmente sensacional. O degradê que faz fica muito bonito. Como eu já estava me penhando aqui no olho, eu acabei pegando um amarelo bem mais fechado e aí eu venho esfumando essa borda pra dar um pouco mais também de profundidade. depois eu venho com preto um pincel caneta de feltro e faço ali a parte do olho e vou fazer no acabamento. Parece que ele tem dois olhos, mas não, é só pelo ângulo, sabe, que eu fui colocando. E aí ficou desse jeito a parte do olho. Gente, ficou sensacional essa parte aqui que vocês estão vendo. Agora vem a parte que eu apago as linhas. Eu não quis colocar a boca, você vê que tem um trechinho ali que tinha uma boca, eu preferi não colocar. Então eu venho simplesmente apagando. Aqui na hora que eu apago, vocês conseguem perceber bastante o que eu falo com relação à textura que faz muita diferença. Depois eu venho com o pincel aerógrafo e acrescento uma sombra no Wazowski versão Grinch e olha como que faz, gente, faz um efeito incrível sombra nesse papel craft que eu faço. Já que eu estava mexendo com sombra, eu dei uma profundidade aqui nesse olho desse Grinch barra Wazowski e esse aí foi o resultado que vocês estão vendo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.